oi meus amores tudo bem com vocês eu tô de volta aqui para mais um vídeo difícil de gravar vou respirar desapego gente desapego mexe com o coraçãozinho não é fácil em gente se abrir seu armário falar nunca mais vou te ver roupinha do meu coração mas eu vou tentar aqui usar o bom senso pensar se eu realmente uso aquela roupa se vale a pena se não vale a pena para a gente poder fazer uma limpeza legal eu já separei algumas coisas aqui o armário já tá mais ou menos vazio mas antes você já inscrito aqui no canal ainda não então já corre lá já se inscreva já ativa sininho já deixa like já me siga nas minhas redes sociais eu tenho instagram vai aparecer aqui é eu tenho outras redes sociais também estão aqui na descrição do vídeo lembrando gente que eu tô tentando organizar o canal né eu acho que eu não falei isso em nenhum outro vídeo mas a gente vai ter vídeo toda terça toda quinta e todo sábado por enquanto sem horário tá assim que eu consegui falar vai ser tal horário todo dia tal horário a princípio eu acho que as 6 horas da tarde mas eu não tenho certeza ainda mas quando eu tiver o horário definido eu falo aqui para vocês mas toda segunda minto toda terça quinta e sábado vídeo novo aqui no canal e eu vou fazer algumas lives em de vez em quando vai surgir aí uma sozinha eu acho esse desapego que eu tô fazendo hoje ele não vai dar em um vídeo só então eu pretendo fazer o que um desses episódios vai ser ao vivo o que que vocês acham vocês tocam vocês participam se vocês participarem eu vou agendar coloque aqui nos comentários se vocês querem que não vai dar tempo de eu fazer tudo num vídeo só esse armário aqui tem um outro eu vou deixar o outro que armário mais vestido para a gente fazer ao vivo tá então gente deixa aqui nos comentários a eu super top eu quero a gente faz uma live ao vivo gente que aí não vai ter edição para eu disfarçar não tô afim de desapegar isso não sabe até você não vê na minha cara bom eu já comecei mais ou menos a separar eu já separei umas coisas aqui que eu não vou desapegar já tem uma pilinha deixa eu explicar como funciona aqui meu armário é aqui são vestidos tá gente embora tem uma camisa do meu marido perdido aqui não é aqui o lugar dela eu fiquei com preguiça de colocar no lugar certo só que é do maridão deixa por longe que eu não posso desapegar meu marido já tem pouca roupa se eu ainda desapego nas roupas dele o meu ele não desapega de roupa até que ele não tem muita e usa até furar gente ninguém pode dizer que ele não é econômico então é voltando aqui eu vou explicar para vocês são aqui é tudo vestido e aqui embaixo seria deixa eu vir para cá que eu posicionei para ficar nesse canto e embaixo é tudo blusa se bem que o meu lado mais bonito é esse não sei o que que eu acho que eu vou ficar ali esse lado aqui ó melhor tá vendo esse aqui não sei porque eu não gosto e o meu cabelo sempre tem que vir para cá aí fica mais enfim né a gente vai falar de cabelo não já tem uma caixa de roupa aqui opa que tem uma intrusa você não vai uma caixa de roupa que é onde eu vou botar os meus desapegos eu vou mostrar aqui o que que eu já desapeguei é um vestido da triton rosa ainda não sei o preço que eu vou vender tá um vestido da triton rosa como se fosse um chifão tá gente ele é lindo 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 da triton é desapeguei também de um vestido preto da folic justinho a coisa mais linda um vestido da folic preto lisinho é tipo um vestido justo ele tem elasticidade é um tecido grosso é bem bonito um vestido estampado ó bem estampadinho de viscolaicra também vai para para uma bata verde esse aqui ele não é eu acho que eu vou mandar ele para o bazar eu vou fazer um bazar gente meu brechó é eu ainda não sei direito como vai ser quando eu souber mais detalhes eu aviso para vocês tá lá na no espaço onde funciona a loja do meu marido então uma bata verde e eu por enquanto e uma jaqueta jeans uma jaqueta jeans que eu não uso muito ela é linda gente olha tem bordadinha é bem curtinha tem um mais taxinhas aqui atrás também eu acho a tem algumas atrás bem no meio tamanho 42 está aí depois eu vejo aqui o tamanho de tudo um dia qualquer coisa eu eu falo sei lá então eu não sei vocês olham lá eu já comecei o vídeo um pouquinho antes por justamente porque eu falei cara esse vídeo vai ficar muito longo mas vamos lá gente continuando aqui que não acabou o desapego não é eu tô tirando aqui tudo de dentro do armário e dando uma olhada se são coisas que eu uso se são coisas que eu não uso isso aqui é um vestidinho da farm ele é lindo mas eu uso ele estourado no braço uma época até pensei em botar ele à venda mas ele tá descosturado aqui no bracinho ó cadê mas eu gosto muito desse vestido é um vestidinho da farm lindo né esse também não vou desapegar que eu uso né esse daqui gente eu até desapegaria porque eu já usei tanto esse vestido que eu já enjoei só que ele tá rasgado então é complicado mas olha que vestido lindo não é lindo só que ele rasgou cadê onde está o rasgo quero mostrar pra vocês aqui ó tá vendo desenho ele rasgou aqui até dá pra costurar dá uma costuradinha e aí vender um pouquinho mais barato que ele é muito bonito ah mas sei lá eu sou meio contra vender assim rasgadinho ainda mais na internet mas ele é lindo né mas eu usei muito muito aí a gente tem esse aqui que a outra peça que eu também usei muito e uso até hoje eu às vezes tá do lado avesso que eu andei provando esse aqui eu não vou desapegar gente é bom que vocês estão conhecendo meu armário hein olha que lindo gente é um vestido meio rodadinho adoro esse vestido aí a gente tem aqui uma bata rosa ela é lindíssima gente é uma blusa rosa vai bem bonita não sei se eu vou desapegar dessa vou deixar no cantinho do pensamento aí a gente tem tipo um casaqueto ó é um casaquetinho não é de nenhuma marca conhecida ele é uma graça gente uma graça eu gosto muito de colocar bora e aí eu coloco ele com uma uma com sei lá enfim por cima de algum alguma outra roupa de um bora e de alguma coisa principalmente quando tá mais quente mas vou desapegar porque não uso com muita frequência para compensar ficar aqui gastando espaço no cabide então um casaquetinho já foi blazer preto esse eu não vou desapegar porque eu amo esse blazer é mas ele não é aqui porque aqui não é blazer gente tá vendo como tá uma zona esse eu vou desapegar porque tá pequeno em mim mas é um cardigan gente simplesmente lindo é que tá batendo muita luz nele é um cardigan todo estampadinho ó tá vendo meio ele é meio pastelzinho ele é lindo mas ele tá muito pequeno em mim tá apertado aí eu não consigo mexer o braço é da clock house tamanho p tá indo para o desapeio também já usei um monte essa essa camiseta aqui também gente como eu usei já é assim que meu filho nasceu esse vestido aqui também gosto dele eu uso eu gosto muito ficar em casa com ele que ele é confortável não aperta sabe gente essa luz dá uma estourada vocês me já me estressei com essa luz hoje já gravei esse vídeo uma vez por isso que tem uma pilha aqui que eu já tava gravando aí a luz não parava de estourar e aí eu fiquei um pouco irritada mas já tô calma tá aí a gente tem uma blusinha essa blusinha eu vou ficar que eu uso é mais o que aí esse vestido é lindo gente esse vestido eu uso eu acho ele tão lindo tão lindo eu adoro vestido é a peça de roupa que eu mais gosto isso daqui cara é minha roupa de praia eu uso também esse cardigan é maravilhoso é um cardigan de suede gente olha que lindo uso para caramba a maioria dessas roupas eu não lembro exatamente quais e ai massa quanto foi cada uma quase eu não vou lembrar mas a maioria delas é tudo de bazar e brechó gente meu guarda-roupa esse vestido aqui eu não quero mais também mas ele como ele tá ele tá mais surradinho tá gente então ele aqui também eu acho que eu vou separar para o meu bazar e aí a pessoa vendo a peça na mão é outra história né ela decide se ela quer ou não essa daqui também vai para o meu bazar é uma é um é tipo eu uso como como um vestidinho para por cima da roupa eu normalmente acho que essa blusa que eu tô aí eu põe uma legging e coloco isso aqui por cima ele é de de tricôzinho usei bastante também mas eu tenho um preto e um roxo eu vou ficar com preto e vou me desfazer do roxo ao pretinho uso bastante 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 aliás nem sei se eu quero aí que tá com muita bolinha gente aí tem que ir para para a doação ó esse daqui também eu uso bastante não principalmente agora no frio aí a gente tem um vestido tipo camisete é como se fosse um camisete eu tenho o branco dele que tá aqui na pilha eu já tinha tirado esse aqui é quase branco eu não vou ficar com dois quase iguais então esse aqui vai para venda é tipo um vestidinho gente ó é uma gracinha uma gracinha a saia mais rodadinha enfim usei bastante também isso aqui é uma como se fosse uma bata da cada da farm eu amo faz tempo que eu não uso mas eu usava bastante com essa roupa que eu tô gente olha também é o mesmo esquema fica bonito você você pode usar sem nada por baixo com um top bonitinho para o verão e nos dias frios você pode botar por cima de uma uma blusinha branca aqui tipo a minha é se eu quero porque eu uso eu vou me desfazer é um tomar aqui cá ele é bonito sabia fica lindo se vocês colocarem ele é curtinho tá mas vocês colocarem uma jaquetinha jeans é que a minha jaquetinha jeans acho que tá por baixo aí botar uma sandália na bela a gente fica um look maravilhoso aí eu só deu falar do look já deu vontade de ficar com ele deixa aqui que eu vou pensar eu não posso dar ideia de uma ideia né do look aí já fala não não vou me desfazer esse aqui não que eu amo esse vestido esse eu vou me desfazer eu vou me desfazer porque eu sei lá eu usei uma vez só olha ele é o mesmo esquema gente ele é um vestido para você colocar é com uma segunda pele por baixo fica bem bonito ele é da marca collins ele tá do lado avesso mas eu usei só uma vez acho que eu usei no inverno passado uma vez olha que bonitinho ele tem bolsinho olha ali embaixo e depois não usei mais vai para o próprio cestinho do desapego aqui é um outro vestidinho da farm do lado avesso também sei que eu usei bastante também esse aqui eu não vou me desfazer não que eu gosto dele é da farm é lindo bem bonito é mas o que que temos essa daqui gente não dá nem para vender porque ela tá muito amarelada eu vou tentar na lavar com me ensinar uma dica com como é que se chama oxigenada eu vou tentar fazer porque é um vestido bem bonito ó bem bonito tá vendo ele é da zara mas ele tá meio amareladinho mas eu gosto dele eu vou ficar com ele eu uso mentira que não usa um tempo só eu esse eu uso muito gente é um vestido um ombro só daí que ele tá do avesso tá mas é um vestido um ombro só de viscolaicra eu já acho que eu já usei até aqui no canal isso daqui é uma outra roupinha que eu uso muito para ir para a piscina eu não uso mais para sair isso é que era uma roupa de quando eu tava grávida mas eu acho ela incrível para ir para a piscina para ir para a praia você joga por cima então eu guardo porque toda vez que agora tá frio né não vou usar mas quando tá calor eu uso esse daqui também tá amareladinho mas cara como eu usei esse vestido gente é da ecletic é uma marca lá do rio usei pra caramba eu confesso que eu não uso mais mas ele tá faltando um monte de botão esse vestido nem que eu queira dá para vender mas aliás eu vou separar ele eu vou mandar para doação acho que eu vou desapegar dele também mas ele tá faltando botão tá gente mas eu já já cansei desse vestido vai para o desapego nossa quanta coisa aqui no meu armário de fundo vocês estão vendo eu nem sabia que essas coisas estavam aí esse vestido eu uso esse vestido eu também uso é um vestido ombro a ombro eu já gravei vídeo aqui com ele esse vestido aqui branquinho eu não uso muito eu podia mentir falar cara super uso mas mentira não uso muito aí a gente tem esse aqui que eu uso para caramba gente esse aqui esse é o vestido que eu falo pau para toda obra porque eu posso estar enorme ou super magra ele cabe então aquele vestido super coringa sabe que combina com tudo que vai com tudo esse daqui que eu comprei lá no madame constanza esse vestido é praticamente novo lógico que quero e esses dois aqui esse aqui vai desapegar esse aqui não tá mas esse aqui eu vou me desapegar dele porque eu não uso mais aliás já era para dizer que esse vestido aqui eu não uso há muito tempo ele é um tomara que caia ele fica justinho bem até a cintura ele é bem bonito gente ó ele é tamanho 46 eu acho 44 44 bem bonito ele tem um pouquinho de alastano mas bem pouquinho a estampa é como se fosse pássaros eu acho ele é bonito tá para desapegar bom aqui é meia calça essas coisas que estão aqui a gola de roupa que nem deveria estar aqui mas tá deixa aqui no cantinho bom consegui ó deu uma enchida minha caixa de desapego é e aí mas eu vou mostrar para vocês aqui a pilha do que eu não vou desapegar deixa eu vou tirar aqui o celular do tripé ó gente isso aqui é a pilha dos que eu não desapeguei aqui a simão de cabide e aqui a aqui tem essa rosa essa vai para desapego eu acho é essa daqui vai já pensei tá gente que eu tava tava em pensamento essa que vai para desapego branquinho não vai não esse aqui não vai não desistir que ele vá e a camisa rosa eu vou mandar porque eu não uso é que eu quase não tenho blusa e essa cor é linda né ai gente o que eu faço vai para o desapego ou não vai para o desapego vocês que vão decidir beleza ó camisa rosa da simulação deixa eu prender o celular vai ser tipo um você decide na nossa live a gente vai desempatar isso aí hein vocês vão me dizer se isso aqui vai para desapego ou não tá vai estar na mão de vocês hein então gente eu vou eu vou pensar aqui num dia para fazer uma live eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários tem muita coisa ainda para a gente desapegar ainda tem a parte de baixo aqui do armário que eu não fiz que são as camisas tá eu fiz só que os vestidos ainda tem aqui a parte de cima aqui eu confesso que não tem muita coisa para desapego não até porque eu arrumei embora não pareça que já tem coisa dobrada mas eu acho que vídeo de desapego tem que ser ao vivo com vocês participando vocês dando pitaco essa aquela então eu vou organizar essa live para a gente fazer desapegos ao vivo da mamá vocês topam vocês vão amar e vocês vão me dizer se eu devo desapegar dessa blusa ou não eu quero a opinião de vocês hein olha que legal a gente eu tô muito empolgada mas enfim eu não quero prolongar muito nesse vídeo a gente vai ter desapegos ao eu vou agora arrumar essa zona aqui gente vamos mostrar só isso tudo aqui tem que arrumar isso aqui agora gente arrumar porque no dia do desapego ó o segundo no dia da live eu vou ver se eu consigo fazer tudo isso aqui que falta e tem mais um outro armário vem cá a gente faz esse armário aqui ó esse armário tem muita coisa esse armário tá uma zona ó tem tudo isso aqui peraí que esse armário não abre aí eu vou arrumar isso aqui a gente vai ver vamos ver se uma live der para fazer tudo se não a gente faz em outra live outro vídeo aí vocês escolhem combinado gente fechou ai meu deus eu não vou deixar aqui agendada a live porque eu quero que vocês me deem sugestões mas eu vou abrir na minha comunidade tá é algumas opções de horário e dias de live aí vocês vão me dizer o que que vocês preferem combinado galera então até a próxima um beijo no coração de vocês fiquem com deus e fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí